Bom pessoal, acabei de adquirir um chip da Vivo, beleza? E aí vamos ver como é que a gente cadastra ele aí juntos Pra gente poder receber o nosso número Bom, assim que eu inseri o chip no celular E ele reconheceu a rede Ele apareceu essa opção na minha tela Pra eu selecionar o meu DDD No caso, 71 Aí eu vou dar um OK De novo Aí aqui ele tá aparecendo essa mensagem, tá vendo? Pra gente aguardar alguns minutos Tudo bem, filho? Vamos ver aqui quantos minutos a gente vai ter que aguardar Bom galera, depois de aguardar aí Mais ou menos um minuto e alguns segundos Eu recebi o torpedo com o meu telefone, beleza? Que é esse aí que está na tela para vocês E agora eu vou aqui fazer o procedimento de desligar E ligar novamente pra gente continuar Bom galera, depois que você reiniciou Você agora vai ligar pra esse número aí, ó Asterisco 8486 Em alguns aparelhos Já vai aparecer na sua tela A opção de você digitar o seu CPF E terminar de completar a ativação Mas nem todos serão assim Então você liga asterisco 8486 Pra cair na central de atendimento da Vivo E aí ele vai pedir pra você ter o seu CPF em mãos Pra poder continuar Bem vindo a Vivo Para começar a usar o seu Vivo Chip É necessário realizar o seu cadastro Esse processo é eletrônico, rápido e totalmente seguro Precisamos apenas que você tenha em mãos o seu CPF Tá vendo? E aí você continua, cadastra a sua linha ativa E começa a usar sem problemas Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Vou colocar o passo a passo na descrição do vídeo Se vocês não receberem a mensagem Tentem ligar pra central de atendimento da Vivo Ou ir na loja que você adquiriu o chip E pedir pra trocar E ver o que você pode fazer No mais é isso aí Um grande abraço E até a próxima